esse negócio. Dos projetos de iniciação científica que eu submeti nessa última leva de editais que teve, eu consegui três bolsas, cara. Eu submeti seis projetos por alguma razão, um foi reprovado. Mas eu não entrei com recurso, não. Não deu tempo, não. E três foram contemplados com bolsa. Aí depois eu quero conversar com você a respeito do como que a gente faz, sabe? Eu queria manter uma bolsa com você. Só que aí eu tenho que ver se eu mudo totalmente o projeto que você começa a tocar, que vai ser uma bolsa para começar agora, no segundo semestre, e duas para começar em janeiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem, é bem, na verdade. Eu tenho que te falar a respeito dos projetos, e assim, de certa maneira, aquele que é inserido dentro do que você está tentando fazer, né, ele seria para o começo do ano que vem. A gente tem que conversar se dá para você aguentar até lá, enfim. Mas a gente conversa com calma depois. Tá, Joel? Beleza. Mas tudo tudo indica que vai vamos garantir mais um ano de bolsa. O bom é que além de bolsa para você, vai ter mais duas bolsas. Fiquei bem satisfeito. É bom demais. Beleza? Gente, eu quero resolver mais um problema daquela sequência do Goldstein que eu passei para vocês. Trata-se do problema do número 13. do livro do Goldstein no capítulo 3. Que é o capítulo de Forças Centrais. É um problema em que a gente vai, de certa maneira, incorporar uma espécie de correção para a força gravitacional. Na verdade, é o seguinte. A ideia do problema é que você tem uma distribuição uniforme de poeira no espaço, no sistema solar. E essa distribuição de poeira, ela adiciona uma pequena contribuição à força gravitacional do Sol em cima de um planeta. da distribuição da distribuição de poeira no sistema solar para a força gravitacional, ela é proporcional à distância. Ao contrário do que é a atração gravitacional, que é uma força que cai com a distância e precisamente cai com o inverso do quadrado da distância. Então, é uma contribuição que tem essa cara aqui. você tem uma força que eu vou chamar de FP, que é proporcional à massa do planeta a uma constante C e a uma certa distância R que eu já vou descrever quem que é. Então, esse M aqui, para mim, é a massa do planeta. O planeta que está sofrendo a interação com o Sol, ele também vai receber uma força de atração por conta dessa nuvem de poeira. Esse parâmetro C aqui é uma constante e essa distância R é o raio vetor que une o planeta ao Sol. Quer dizer, essa força devida à nuvem de poeira, a essa distribuição de poeira que existe no sistema solar, ela acaba dependendo da distância do planeta até o Sol. É uma força que vai se adicionar com a força gravitacional, ela também é uma força de natureza atrativa, porém, ela acaba sendo muito pequena quando comparada com a força de atração gravitacional. Está certo? Então, essa força FP é muito menor que a força de atração Sol-planeta. Mas ela vai dar a sua contribuição. Vamos ver, então, o que a gente vai calcular com essa contribuição. no item A, a gente quer calcular o seguinte período. Calcular o período para uma órbita circular, para uma órbita circular, de raio R0, então, é um raio fixo, senão, obviamente, a órbita não vai ser circular, do planeta nesse campo combinado, ou seja, um campo de forças que leva em conta a atração solar e também a atração por essa nuvem de poeira. Bom, então, vejam só. Primeiramente, vamos tentar mapear esse sistema que nós estamos descrevendo. Basicamente, a gente teria o seguinte, digamos que eu tenha isso aqui como a origem de um sistema de referência, meu sistema de referência, digamos que aqui eu tenha o Sol e aqui eu tenha o meu planeta de massa M. Eu tenho, então, uma linha que une o Sol até esse planeta e eu tenho um vetor que vai marcar o centro de massa desse sistema Sol-planeta. Então, digamos que o centro de massa se encontra aqui. Isso aqui, então, vai ser a posição do centro de massa desse conjunto. Então, em relação a esse sistema de referência, o vetor que vai marcar a posição do centro de massa, ele vai apontar para cá. Vou representar esse vetor por R. O vetor que marca a atração da nuvem de poeira em cima do planeta, ele vai apontar do Sol para o planeta de massa M. Só um instantinho que tem uma pessoa pedindo para entrar na sala. É o Vitor. Então, eu vou ter um segundo vetor que marca a posição do meu planeta em relação ao Sol. A esse vetor, eu vou dar o nome de Rzinho. A massa do Sol eu vou chamar de M.S. E nesse espaço aqui, claro que não somente nele, mas principalmente nele, porque é a região onde eu tenho a poeira concentrada entre o planeta e o Sol, eu vou ter uma espécie de nuvem de poeira que também contribui para a atração gravitacional em cima desse meu planeta de massa M. Tá certo? A primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, de acordo com o enunciado, eu quero calcular o período numa suposição de que a minha órbita seja circular. Se a órbita é circular, automaticamente eu posso afirmar que esse R é igual a R0 e ele é igual a uma constante. Logo, a velocidade do planeta na radial em torno do Sol vai ser zero. O R ponto vai ser zero. Por consequência, já que eu não tenho velocidade nessa direção, já que ele não se movimenta ao longo dessa linha radial, eu também não vou ter aceleração radial. Então, o R2 pontos também vai ser feito igual a zero. Tudo isso vai ser importante num primeiro momento, num segundo momento, na hora que a gente for construir as equações de movimento para esse problema. Tá certo? Via de regra, a massa solar é muito maior do que a massa do planeta. Mesmo para um planeta como Júpiter, que é muito massivo, a massa solar acaba sendo muito maior. Então, se eu pensar no sistema de massa reduzida equivalente a esses dois objetos, qual seria a massa que eu deveria levar em conta? Ora, se eu for calcular a massa reduzida desse sistema Sol-planeta, eu tenho que essa massa reduzida vai ser o produto das duas massas, massa do Sol vezes a massa do planeta, dividido pela massa do Sol mais a massa do planeta. Porém, como eu afirmei agora há pouco, via de regra, a massa solar é muito maior que a massa dos planetas do nosso sistema solar. Então, nesse sentido, quando eu somo a massa do Sol com a massa do planeta, isso aqui é aproximadamente a massa do Sol. Então, a minha massa reduzida vai ser aproximadamente a massa do Sol vezes a massa do planeta sobre a massa solar. A massa solar se cancela, então, a massa reduzida é aproximadamente a própria massa do planeta. Fisicamente, isso significa o quê? Isso significa que você está imaginando o Sol tão massivo que ele não se move. Está certo? Então, o Sol estaria estático e você teria apenas o planeta orbitando em torno do Sol. É como se a massa do Sol fosse infinita, de tal maneira que ele não teria nenhum tipo de movimento. Está certo? Quer dizer, então, que para eu poder construir a Lagrangiana, usualmente, para um sistema de duas partículas que interagem pela ação de uma força central, eu precisaria trabalhar com a massa reduzida. Mas, nesse caso em que um dos corpos é muito mais massivo do que o outro, o que a gente está querendo dizer com isso é que a massa de um deles não precisa entrar no sistema porque ela é estática. Está certo? É como se esse objeto não se movimentasse. Então, a massa reduzida vai se resumir no final das contas à própria massa do planeta. Ok? Então, a minha Lagrangiana para esse sistema de massa reduzida vai ser igual a que? Energia cinética menos a energia potencial que é uma energia potencial dependendo da distância de separação Sol-planeta. Está certo? Claro que essa energia potencial também vai receber a influência da força de atração promovida pela poeira estelar que está presente nesse sistema. em coordenadas polares a energia cinética vai ter a forma meio de M R ponto elevado ao quadrado posteriormente eu vou até me livrar desse R ponto porque eu não vou ter velocidade ao longo da radial mas eu não vou fazer isso nesse momento porque o item B vai imaginar uma oscilação do movimento na radial. Então vamos tentar construir a lagrangiana mais geral possível para que ela possa ser aproveitada no item B também. Mais R ao quadrado teta ponto elevado ao quadrado menos um potencial V de R e aí vamos construir a nossa equação de Euler-Lagrange ou melhor as nossas equações de Euler-Lagrange Por quê? Porque esse meu sistema está descrito em termos de duas coordenadas uma coordenada radial e uma coordenada angular É verdade que o teta não está presente mas eu tenho a velocidade angular teta ponto Então para R eu teria a seguinte equação de Euler-Lagrange derivada em relação ao tempo da derivada da Lagrangiana em relação a R ponto menos a derivada da Lagrangiana em relação a R isso aqui igual a zero isso aqui vai me dar derivada em relação ao tempo de Deul Deul-R ponto que é MR ponto é o momento linear ao longo da radial menos a derivada de L em relação a R Na derivada de L em relação a R eu tenho que levar em conta tanto uma contribuição na energia cinética que está relacionada com o potencial centrífugo e o próprio potencial de interação que posteriormente vai depender da nuvem de poeira e da atração gravitacional Então isso aqui vai me dar MR teta ponto elevado ao quadrado certo? Derivada de R2 em relação a R da 2R dividido por 2 dá 2 então da MR teta ponto ao quadrado menos a derivada do potencial V de R em relação a R isso aqui é igual a 0 derivada em relação ao tempo de MR ponto vai me dar MR dois pontos menos MR teta ponto teta ponto elevado ao quadrado mais a derivada do potencial dependente da coordenada radial em relação a R isso aqui vai ser igual a 0 essa aqui é a equação de movimento para a coordenada radial ela ainda não está completa porque eu ainda não especifiquei o potencial está certo então isso vai ser feito em um segundo momento mas na verdade a derivada do potencial em relação a R ela tem relação com a força então no final das contas isso aqui vai trazer para mim a dependência da força gravitacional e da força da nuvem de poeira que também está provocando uma atração gravitacional nesse nosso planeta para teta a primeira coisa que você observa é que a lagrangiana não depende de teta então teta é uma coordenada cíclica ou seja o momento associado a coordenada teta será uma constante do movimento derivada em relação ao tempo de del l del teta ponto menos del l del teta é igual a zero o del l del teta é zero porque a lagrangiana não depende de teta mas a lagrangiana depende de teta ponto isso aqui me dá o que já que a derivada em relação ao tempo de del l del teta ponto é igual a zero eu posso garantir que del l del teta ponto vai ser igual a uma constante a essa constante eu vou chamar de l que é o meu momento angular tá certo a derivada de l em relação a teta ponto ela vai me dar meio de m r2 2 teta ponto isso aqui me daria m r ao quadrado teta ponto os fatores dois vão se cancelar igual a l e eventualmente se isso for necessário o teta ponto é igual ao momento angular dividido por m r elevado ao quadrado essa expressão pode ser importante em algum momento por conta de que pelo fato de que a equação de movimento para a coordenada radial depende da velocidade angular então se eu usar a relação de baixo eu vou poder expressar o teta ponto em função da distância radial ou seja eu vou reconstruir a equação unicamente dependente de r e claro da aceleração radial e também do momento angular que é uma constante do movimento vamos deixar isso aqui quietinho por enquanto eu agora então vou usar a relação 2 na minha relação 1 e aí eu vou ficar com a massa vezes a aceleração da radial menos m vezes r vezes teta ponto ao quadrado que é l ao quadrado sobre m2 r à quarta r simplifica-se com r à quarta já vou ficar com o termo r3 mais uma derivada do meu potencial v em relação a r isso aqui igual a zero daqui eu tiro que a massa vezes a aceleração da radial é igual a esse m é eliminado com m2 isso aqui vai ser igual l2 sobre m vezes r ao cubo menos a derivada do potencial em relação a r mas vejam a derivada de um potencial em relação a coordenada radial nada mais é do que a força claro forças que são derivadas de um potencial aqui para ser mais preciso não é a força total que a força total vai ser a força resultante dada pelo termo massa vezes aceleração aqui eu tenho a chamada força centrífuga que depende do momento angular e aqui eu tenho as forças derivadas de um potencial ou seja nós estamos tratando nesse caso da força gravitacional e da força que vem da nuvem de poeira então isso aqui vai me dar mr dois pontos igual a l ao quadrado sobre mr3 mais uma certa força f de r que são as forças derivadas de potenciais nesse nosso caso essa força f de r tem uma componente gravitacional que é atrativa daí ela tem um sinal negativo e que cai com o quadrado da distância e uma outra força que também é atrativa mas que é proporcional à própria distância é a força que vem da nuvem de poeira mc vezes r essa constante k depende da constante de gravitação universal da massa do planeta que eu chamei de m somente e da própria massa do sol daí então a gente pode construir a seguinte equação de movimento em r mr dois pontos é igual ao quadrado do momento angular sobre mr3 menos k sobre r elevado ao quadrado menos a massa do planeta vezes a constante c vezes r essa é a equação de movimento que eu teria geral sem fazer nenhuma aproximação quanto ao fato ou suposição melhor dizendo com relação ao fato da nossa órbita ser uma órbita circular até esse ponto tudo bem vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo sim beleza agora chegou o momento de assumir que a órbita é circular ou seja é o que é exatamente pedido no item a então para uma órbita circular o r vai ser igual a uma certa constante r0 e aí eu vou ter o r ponto igual a 0 ou seja a velocidade na radial não vai existir não existe movimento na radial exatamente para que ele fique preso em um círculo e o r dois pontos também vai ser igual a 0 se o r dois pontos é igual a 0 nós vamos ficar com 0 igual a l ao quadrado sobre mr0 elevado ao cubo menos k sobre r0 elevado ao quadrado menos mc vezes a distância radial r0 está certo porém o teta ponto é o momento angular dividido por m r0 elevado ao quadrado e ainda o teta ponto é a derivada da posição angular teta em relação ao tempo certo nós podemos voltar na equação 3 e fazer a seguinte manipulação posso multiplicar todos os termos por menos 1 e aí obter l ao quadrado sobre mr0 ao cubo igual a k sobre r ao quadrado mais m vezes c vezes a distância radial r0 de onde eu posso obter l ao quadrado igual a k vezes m aqui é r0 também k vezes m vezes r0 porque eu posso fazer a simplificação de r0 ao cubo com r0 ao quadrado mais m ao quadrado vezes c vezes r0 elevado a quarta daí eu tiro uma expressão para o momento angular em função do raio dessa trajetória com essa expressão do momento angular eu vou conseguir escrever uma expressão para velocidade angular em função dessa distância radial dependente do termo gravitacional e do termo da nuvem de poeira o l então vai valer quanto l vai ser a raiz quadrada de k m r0 mais m2 vezes c vezes r0 elevado a quarta e aí o teta ponto que é igual ao momento angular sobre m r0 ao quadrado fica sendo expresso como k m r0 mais m2 vezes c vezes r0 elevado a quarta sobre m vezes r0 elevado ao quadrado aqui é possível fazer algumas simplificações principalmente se eu colocar o termo m r0 ao quadrado dentro dessa raiz é óbvio que ele não pode ser colocado para dentro dessa raiz sem uma manipulação ele tem que entrar sendo elevado ao quadrado dentro da raiz então o teta ponto ele vai ser igual a que k vezes m vezes r0 sobre m2 r0 a quarta eu já posso simplificar esse m com m ao quadrado o r0 com o r0 a quarta e obter r0 ao cubo e aqui m2 vezes c vezes r0 a quarta vai ser dividido por m2 vezes r0 elevado a quarta a dependência em m2 é eliminada a dependência em r0 também é eliminada e aí eu ficaria com raiz quadrada de k que é a constante da interação gravitacional sobre m r0 ao cubo mais c então a velocidade angular ela poderia ser reescrita como posso colocar esse termo aqui em evidência dentro da raiz k sobre m r0 ao cubo que multiplica 1 mais c vezes m r0 ao cubo dividido por k eu tenho que compensar o termo k sobre m r0 ao cubo com o seu inverso aqui nessa nessa nossa constante c certo agora o que será que eu vou poder falar a respeito desse termo aqui esse termo k sobre c m r0 ao cubo dividido por k deve ser provavelmente um número muito pequeno por quê porque o k ele é igual a g que é a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta que é m vezes a massa do sol então eu vou eliminar a dependência com a massa do planeta e vou ficar com c r0 ao cubo sobre g vezes a massa do sol mas vejam que a massa do sol é muito grande principalmente comparada com a massa do planeta e o c provavelmente é pequeno o c provavelmente é bem pequeno por quê porque afirma-se no enunciado que a atração gravitacional a atração gravitacional que o planeta sente devida a nuvem de poeira é muito menor do que a própria atração gravitacional provocada pelo sol então o c deve ser um parâmetro pequeno tá certo levando-se levando-se isso em conta a gente ficaria com o seguinte eu vou ter o termo m vezes c r0 ao cubo sobre k igual a m vezes c vezes r0 ao cubo sobre g vezes a massa do planeta vezes a massa do sol essa dependência em m se cancela isso aqui vai dar c vezes r0 ao cubo sobre g vezes a massa do sol o c o g e o r0 ao cubo são a combinação de constantes tá certo digamos que eu chame essa combinação de constantes de beta então isso aqui vai ser igual a beta dividido pela massa solar e a massa solar é muito grande e o beta provavelmente é pequeno com isso teta ponto poderia ser expresso da seguinte maneira isso é igual a só refinar essa raiz aqui isso é k sobre a massa do planeta vezes r0 elevado ao cubo que multiplica a raiz quadrada de 1 mais beta sobre a massa solar eu fiz questão de fazer essa manipulação para que esse termo aqui pudesse pudesse aparecer tá certo por quê porque como o beta é proporcional à constante que aparece na expressão da força devido à nuvem de poeira como esse c provavelmente é pequeno o beta então será pequeno e a massa solar acaba sendo muito grande no final das contas ou seja a razão beta sobre ms é extremamente pequena comparada com a unidade então o termo beta dividido por ms vai ser muito menor do que 1 e daí daí que existe na teoria de série de potências uma aproximação muito útil quando você tem um binômio que é a chamada aproximação binomial quando você tem o número 1 somado com um certo parâmetro x elevado a uma potência n isso aqui é aproximadamente igual 1 mais n vezes x em primeira ordem em x se por acaso esse número x for muito menor do que a unidade para quem não viu isso e eventualmente talvez não se lembre você precisaria fazer o desenvolvimento em série de Taylor nessa expressão aqui tá certo ou então você faz o seguinte você pega a fórmula geral do binômio de Newton e expande essa fórmula ao expandir o binômio de Newton para um termo 1 mais x elevado a uma potência n o primeiro termo ele é realmente proporcional a x ele dá n vezes x na verdade eu acho que o resultado dá esse aqui eu acho que 1 mais x elevado a n eu acho que dá 1 mais n vezes x mais eu acho que é n que multiplica n menos 1 sobre 2 vezes x ao quadrado e assim por diante mas como o x está sendo assumido como sendo muito pequeno e aqui ele está sendo elevado ao quadrado se esse número é elevado ao quadrado e ele é muito pequeno ao ser elevado ao quadrado ele fica menor ainda então isso aqui vai ser muito menor que o próprio termo n vezes x isso justifica então a aproximação que eu vou fazer em cima dessa manipulação que eu fiz aqui eu quero trabalhar com o cenário em que a massa do planeta realmente é muito menor que a massa do sol ao fazer essa manipulação eu faço aparecer essa lei de potências aqui então o teta ponto ele seria igual a raiz de k sobre m vezes r0 elevado ao cubo vezes 1 mais aquela constante beta sobre a massa solar elevada a meio que é a potência que eu tenho aqui representando essa minha raiz quadrada mas pela aproximação binomial 1 mais beta dividido por ms elevado a meio poderia ser reescrito mantendo apenas o primeiro termo da série que é o n vezes x com o n igual a meio então eu vou ficar com raiz de k sobre m vezes r0 elevado ao cubo isso aqui agora é aproximado que multiplica 1 mais o que o expoente da sua potência vezes o parâmetro que é muito menor que a unidade o seu expoente é meio e o parâmetro que é muito menor que a unidade ele é igual a beta sobre m vezes s então a sua velocidade angular ela é aproximadamente dada por essa expressão aqui tetaponto é aproximadamente raiz de k sobre m r0 ao cubo que multiplica 1 mais meio vezes beta o beta voltando em termos dos parâmetros originais ele dá c vezes r0 ao cubo dividido por g então isso aqui vai dar c vezes r0 ao cubo dividido por g vezes a massa solar essa é a expressão da velocidade angular que a gente tem bom e o tetaponto tetaponto ele guarda relação com o tempo de movimento porque o tetaponto é a derivada da posição angular em relação ao tempo e eu estou dizendo que isso aqui é igual ou melhor aproximadamente k sobre m r0 ao cubo que multiplica 1 mais meio de c vezes r0 ao cubo sobre g vezes ms eu quero o período de movimento o período de movimento é o tempo que você vai gastar para que a posição angular varie de 2 pi radianos então eu vou fazer o seguinte eu vou multiplicar essa relação aqui por dt por 2 pelos dois lados eu posso garantir para vocês o seguinte num primeiro momento isso não seria necessário por que? porque na verdade a minha velocidade angular é constante todos os parâmetros que estão aparecendo aqui na velocidade angular são constantes ora se você tem uma velocidade constante uma velocidade angular constante o que você tem é um movimento circular uniforme então nesse modelo em que você leva em conta a atração gravitacional do sol combinada com essa atração devida à nuvem de poeira supondo que a órbita é circular supondo que a órbita é circular a velocidade angular não vai depender da posição ela vai ter o mesmo valor sempre então eu poderia expressar o período como uma constante no final das contas mas o que eu vou fazer na sequência é para aqueles problemas em que eventualmente a velocidade angular não seja constante então esse é o procedimento que de fato deveria ser utilizado eu tenho é eu vou multiplicar os dois lados da minha relação por dt vou ficar com a derivada de θ em relação a t vezes dt aproximadamente igual k sobre m r0 ao cubo que multiplica que multiplica 1 mais meio vezes c vezes r0 ao cubo sobre g vezes a massa solar vezes dt acontece que a derivada de θ em relação ao tempo multiplicado por dt multiplicada por dt é uma é um incremento na posição angular isso aqui é um dθ então a variação na posição angular é essa constante multiplicada por dt com isso então dt vai ser igual a dθ dividido por essa constante k sobre m r0 elevado ao cubo que multiplica 1 mais meio de c r0 ao cubo sobre g vezes m0 o que que eu faço para encontrar o período de movimento eu tenho que integrar os dois lados dessa relação mas não é integrado de uma maneira qualquer eu vou integrar o intervalo de tempo dt com o tempo indo de 0 até o meu período de movimento que eu vou chamar de τ e à direita na posição angular eu vou ter a integral de dθ da raiz de k sobre m r0 ao cubo que multiplica só um instantinho 1 mais meio de c vezes r0 ao cubo dividido por gm por g vezes a massa do planeta que é g vezes m aqui eu chamei de m0 mas não tem esse m0 aqui nada não viu ah não é massa do sol perdão aqui ficou mal escrito mesmo então aqui é a massa solar para dar uma volta completa e você concluir um período de movimento o θ ele tem que variar entre 0 e 2π radianos então a integral em dt dá t de 0 a τ vai dar τ então isso aqui vai dar o período de movimento que é τ tudo que eu tenho aqui nesse meu denominador são constantes eu posso colocar esse conjunto de constantes para fora dessa minha relação e aí eu ficaria com 1 sobre raiz de k sobre mr0 ao cubo que multiplica 1 mais meio de c vezes r0 elevado ao cubo dividido por g vezes ms e a integral em dt de 0 a 2π é da θ com θ variando de 0 a 2π radianos isso aqui dá simplesmente 2π então esse nosso período ele vai dar 2π sobre a raiz de k sobre mr0 ao cubo que multiplica 1 mais meio vezes c vezes r0 ao cubo sobre g vezes ms ainda é possível fazer pelo menos mais uma simplificação mas antes que eu dê esse passo adicional até esse ponto vocês conseguiram acompanhar? sim ok? sim qual é a aproximação que eu posso fazer? novamente aqui no meu denominador eu poderia usar a expansão binomial eu tenho 1 mais um certo número elevado a uma certa potência que no caso vale 1 novamente essa constante que está sendo somada com a unidade que eu vou chamar genericamente de x ela é muito pequena deve ser muito pequena porque eu tenho a razão entre c e a massa solar o c é muito pequeno a massa solar é muito grande então é bastante provável que esse número aqui seja muito pequeno quando comparado com a unidade o que nós temos então eu tenho um mais meio vezes c vezes r zero ao cubo sobre g vezes ms elevado a menos um porque esse cara está no denominador e usando a aproximação binomial a aproximação binomial me dá que 1 mais x elevado a um certo número m é aproximadamente 1 mais o expoente vezes o parâmetro x caso o número somado com a unidade seja muito menor do que a unidade então nesse caso eu tenho só um instantinho gente a bateria do meu notebook está acabando só um instantinho o cabo soltou só um instantinho beleza então isso aqui vai ser aproximadamente o que? 1 menos 1 então portanto menos meio vezes c vezes r zero ao cubo dividido por g ms multiplicando esse cara por m e dividido por m onde m é a massa do planeta isso aqui vai ser igual a aproximadamente 1 menos meio vezes m vezes c vezes r zero ao cubo dividido por aquela constante k que é a constante que aparece na lei de newton da gravitação universal está certo? essa aproximação ela pode ser utilizada nesse termo aqui está certo? esse termo pode ser então simplificado dessa maneira tudo bem? com isso o meu período poderia ser reescrito da seguinte maneira ele vai valer 2π sobre esse termo que é uma constante raiz de k sobre m r zero ao cubo que multiplica 1 sobre 1 mais esse x aqui é 1 menos meio x para aproximação de x muito menor do que 1 então isso aqui vai ser igual a 1 menos meio vezes m vezes c vezes r zero ao cubo dividido pela constante k certo? essa fica sendo então a expressão do nosso período ok? finalmente isso aqui vai dar 2π r zero elevado a elevado a meio perdão a 3 meios na verdade porque 1 sobre r zero ao cubo ainda tem a potência meio da raiz quadrada então 2π fazendo a divisão de frações 1 sobre r zero ao cubo raiz da massa dividido por k que multiplica 1 menos meio vezes c de mc r zero ao cubo dividido por k caso caso então a nuvem de poeira não existisse certo? se o c por exemplo fosse feito igual a zero ou seja sem a nuvem de poeira eu teria eu teria meu período igual a 2π r zero elevado a 3 meios vezes a raiz de m sobre k se eu elevar essa relação ao quadrado eu obtenho o período o período elevado ao quadrado igual a 4π elevado ao quadrado vezes r zero elevado ao cubo porque o r zero elevado a meio quando elevado ao quadrado o meio e o 2 racham fora e aqui raiz de m sobre k elevado ao quadrado da m dividido por k o que que é isso? é a terceira lei de Kepler o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo no caso no caso da órbita elíptica ele é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita supondo uma órbita circular a gente vai ter que isso vai ser proporcional ao cubo do próprio raio da órbita mas é apenas para mostrar que a terceira lei de Kepler está embutida dentro desse resultado para o caso da nuvem de poeira não provocar nenhuma atração gravitacional se ela não existe ou se ela pode ser desprezada você tem a lei de Kepler conforme a gente deduziu alguns dias atrás ou seja nesse modelo em que a nuvem de poeira provoca uma pequena atração gravitacional você pode observar pequenos desvios da terceira lei de Kepler é isso que a gente está observando com esse resultado o período ele não vai obedecer exatamente a terceira lei de Kepler ele vai obedecer uma aproximação da terceira lei de Kepler por conta da contribuição da nuvem de poeira ok tudo bem gente sim beleza aí vem o item B o item B traz uma situação um pouquinho diferente o item B ele também quer que a gente calcule o período para uma revolução mas você vai imaginar uma pequena oscilação ao longo da radial é para se calcular o período de oscilações radiais é para se calcular o período de oscilações radiais para caramba leves perturbações na órbita circular no raio da órbita circular então agora a gente vai imaginar que o raio ele não vai ser exatamente constante então aqui seria uma órbita circular com R0 fixo é a situação descrita no item A e aí no item B você vai imaginar que esse raio pode se tornar variável então ele pode aumentar ou diminuir enquanto a partícula se movimenta é como se no final das contas você tivesse uma coisa como essa aqui está aqui a sua distância R0 mas você imagina que a órbita que o planeta vai descrever em torno desse centro de forças seria uma coisa mais ou menos como essa aqui o raio ele pode sofrer pequenas perturbações certo ele pode aumentar diminuir aumentar diminuir é como se no fundo a posição do planeta oscilasse entre um raio externo máximo e um raio interno mínimo tá certo e aí digamos que ele vai descrever uma cor uma órbita esquisitona como essa aqui mas esse aqui eu tentei colocar para representar né esse esse cenário aonde o raio pode ser pode ser tornado variável ok e agora eu vou recapitular novamente a equação de movimento que eu tinha construído no item A e é por isso que lá atrás eu não tinha colocado de imediato que o R o R ponto seria zero o R dois ponto seria zero seria já para eu construir a equação de movimento certo e aí a partir da equação de movimento eu fazer as suposições que nós vamos fazer agora a equação de movimento para radial é essa aqui MR dois pontos me dá o termo de força centrífuga o termo de força gravitacional e o termo da nuvem de poeira então a minha equação de movimento é essa aqui então aqui tem B eu tenho um R que é variável levemente variável MR dois pontos é igual a L sobre M R três se eu não estou enganado isso mesmo menos K sobre R dois menos a massa do planeta vezes a constante que vem da nuvem de poeira vezes a distância R ora o que nós vamos supor então a respeito do raio o raio agora ele pode ser ou maior do que o raio R zero ou pode ser menor do que o raio R zero então quer dizer que o raio agora ele é o raio antigo mais uma pequena deformação radial que eu vou chamar de X esse X aqui para mim vai ser uma perturbação na distância radial é um pequeno deslocamento que você provoca na coordenada radial e aí com isso eu vou ter o seguinte M vezes R dois pontos isso aqui vai me dar se o R é R zero mais X isso aqui vai ser igual a R zero dois pontos mais X dois pontos a aceleração na radial que é o R dois pontos seria a aceleração em R zero mais a aceleração nesse deslocamento X só que o R zero é fixo então o R zero dois pontos não vai existir isso vai ser igual a L que multiplica L sobre M R ao cubo ou seja R zero mais X elevado ao cubo menos K sobre R zero mais X elevado ao quadrado menos a massa vezes a constante C que multiplica R zero mais X a rigor o que a gente vai construir na sequência é uma equação diferencial em X aonde X é essa perturbação na radial só que eu vou fazer o seguinte eu vou tomar o termo R igual a R zero mais X e nesse termo eu vou fazer a seguinte manipulação eu vou colocar o R zero em evidência e se eu coloco R zero em evidência o primeiro termo torna-se 1 o segundo termo torna-se X dividido por R zero qual é o objetivo dessa manipulação é fazer com que apareça uma razão entre a perturbação que você provocou na radial e o valor original do raio esse número provavelmente será bem pequeno porque eu estou supondo que a órbita é ligeiramente perturbada então o X é muito pequeno comparado com o R zero então o X é muito menor que o R zero obviamente se o X é muito menor que o R zero X dividido por R zero será muito 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 menor do que 1 e isso significa que onde essa expressão aparecer eu vou poder novamente utilizar a expansão binomial está certo então novamente eu vou utilizar a expansão binomial até primeira ordem 1 mais um certo termo alfa elevado a uma certa potência n em primeira ordem em alfa é aproximadamente 1 mais n vezes alfa daí eu vou ficar com o seguinte no meu membro esquerdo eu vou ter a massa vezes a aceleração na perturbação X 2 ponto na segunda parcela eu vou ter L sobre M que multiplica R0 mais X ao cubo vou ter R0 elevado ao cubo que multiplica 1 mais X dividido por R0 elevado ao cubo menos K sobre R0 elevado ao quadrado que multiplica 1 mais X sobre R0 também elevado ao quadrado menos MRC R0 que multiplica 1 mais X dividido por R0 nesse último termo talvez isso nem seja necessário mas em princípio eu poderia escrever esse termo dessa forma também aqui no final das contas eu já tenho a aproximação de cara essa potência aqui 1 mais X sobre R0 ao cubo ela poderia ser escrita no numerador como 1 mais X sobre R0 elevado a menos 3 esse termo aqui ele é igual a 1 sobre 1 mais X sobre R0 ao cubo isso aqui é igual a 1 mais X sobre R0 elevado a menos 3 que pela aproximação binomial me dá aproximadamente 1 menos 3 você vai descer o expoente e multiplicar o argumento que é muito pequenininho 1 menos 3X sobre R0 vai fazer a mesma coisa no termo quadrático e aí você vai ficar com o seguinte a massa vezes a aceleração na perturbação me dá L sobre MR0 ao cubo que multiplica já usando a aproximação binomial 1 mais X sobre R0 ao cubo é aproximadamente 1 menos 3X sobre R0 menos K sobre R0 elevado ao quadrado que multiplica 1 mais esse parâmetro ao quadrado está aqui no denominador isso aqui se tornaria 1 mais X sobre R0 a menos 2 e já usando a aproximação binomial isso aqui dá 1 menos 2 X dividido por R0 menos aqui nem adianta muita coisa não aqui é MC R0 só para economizar espaço aqui R0 mais X mesmo tudo bem nós vamos ficar com o seguinte a massa vezes a aceleração na perturbação vai ser igual a quanto eu vou agrupar toda a dependência de X numa parcela e os outros termos que aparecem eles são constantes eu vou fazer esses termos serem alocados num segundo termo então observem bem eu vou ter menos primeira dependência em X 3X sobre MR0 ao cubo vezes R0 dá MR0 a quarta menos ou melhor mais 2K vezes X sobre R0 ao quadrado vezes R0 R0 ao cubo menos MC vezes X então eu separei toda a dependência em X de um lado e agora eu vou agrupar as constantes as constantes elas dão L sobre MR0 ao cubo menos K sobre R0 elevado ao quadrado menos M vezes C vezes R0 que é a minha última parcela porém se vocês voltarem lá no item A vocês vão ver que esse essa combinação de constantes aqui para a distância fixa R0 isso aqui dá 0 olhem no item A o que que a gente concluiu quando eu supunha que o R ponto era 0 supor que o R ponto é 0 é exigir que o R2 ponto seja 0 e aí isso vai acontecer para a órbita de raio fixo então meu lado esquerdo dá 0 igual a L2 sobre MR03 menos K sobre R0 ao quadrado menos MCR0 olha o que aparece aqui no último termo L sobre MR0 ao cubo menos K sobre R0 ao quadrado menos MCR0 esse cara aqui ele é igual a 0 confira lá no item A faz sentido isso claro que faz por quê porque esse resultado ele tem que ser o resultado do item A ele tem que ser resgatado no item B caso a perturbação não exista porque caso a perturbação não exista o X ele será feito igual a 0 se o X for 0 o X 2 pontos é 0 também porque se não tem deslocamento X não tem velocidade na perturbação e não tem aceleração na perturbação o X 2 pontos vai ser 0 logo o lado esquerdo vai dar 0 e vai sobrar apenas aquilo que a gente obtinha para um raio fixo no item A está claro isso? sim então agora eu vou ter a seguinte equação diferencial M vezes X dois pontos aproximadamente igual a quanto? menos 3 sobre M R0 elevado a quarta menos 2K sobre R0 ao quadrado menos M vezes C aliás mais a massa vezes a constante C vezes X eu coloquei toda a dependência em X em evidência está certo? está aqui e coloquei esse sinalzinho negativo em evidência também há uma razão para eu ter colocado esse sinal negativo em evidência a questão é a seguinte nesse enunciado nesse item imaginar que o raio vai sofrer uma pequena perturbação e imaginar que essa oscilação vai acontecer faz a gente crer que o planeta vai se comportar em torno da linha R0 como um oscilador harmônico simples porque ele vai se deslocar para dentro para fora para dentro para fora para dentro para fora ao longo da direção radial então essa equação de movimento que você vai ter para a perturbação radial ela tem que imitar o comportamento de um sistema massa-mola como que é a equação diferencial de um sistema massa-mola que a gente aprende lá na física 2 quando você tem um movimento harmônico simples um sistema do tipo massa-mola sem atrito você sabe que a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo ou seja a força resultante ela tem que ser igual a força aplicada pela mola certo que é igual a menos k vezes x então a derivada segunda de x em relação ao tempo ela dá menos k sobre m vezes x esse camarada aqui o k sobre m é a frequência angular de oscilações sem amortecimento é uma frequência ω0 o que você tem nessa equação que foi construída supondo a presença de um termo de perturbação no raio da órbita é uma constante como é o k sobre m vezes o valor da deformação então essa equação aqui ela é similar a de um movimento harmônico simples é uma equação análoga a de um movimento harmônico simples ou seja essa constante que aparece aqui na frente da minha perturbação ela perdão gente ô gente desculpa por favor ela é uma essa constante é um análogo do quadrado da frequência angular então pra esse problema da força gravitacional juntamente com a nuvem de poeira o que a gente vai ter a gente vai ter que a constante de oscilação para o movimento radial o ômega ao quadrado vai ser igual a 3 sobre m r0 a quarta menos 2k sobre r0 ao quadrado mais m vezes c eu acho que aqui tem um pequeno um pequeno errinho que aqui seria r0 ao cubo não r0 ao cubo eu realmente fiz a transcrição errada porque era r0 era r0 vezes r0 ao quadrado tá vendo aqui dá um r0 ao cubo eu coloquei ao quadrado aqui então aqui r0 elevado ao cubo oi Edson oi acho que você esqueceu um l multiplicando 3 também tem um l também não tem que é um aumento retangular né isso isso realmente aqui vai dar 3 vezes l então ficou faltando um l aqui por consequência falta um l aqui também então aqui falta um l também beleza obrigado Kevin então o ômega é a raiz de 3l sobre mr0 a quarta menos 2k sobre r0 ao cubo mais uma constante c essa é a frequência angular o que nós queremos o período do movimento no movimento harmônico simples né é garantido que a frequência angular é 2pi sobre o período do movimento então a gente vai obter que o período ele vai dar 2pi sobre essa constante nós vamos ficar com 2pi raiz de 3l sobre mr0 a quarta menos 2k sobre r0 ao cubo mais a constante da nuvem de poeira que é o c esse seria o período desse movimento ok tá certinho tá faltando nenhum termo não que com a impressão que tá faltando um termo eu acho que você esqueceu de dividir pela massa como é que é acho que você esqueceu de dividir pela massa porque o era mx2 pontos né é verdade mas tem tem um outro problema também se eu não tô enganado a dependência em L cá em cima já tem um probleminha cá em cima a equação de movimento ela vai com o quadrado do momento angular o potencial centrífico depende do quadrado do momento angular voltando cá na página 2 olha aqui é L2 então aqui eu vou ter L2 a bem da verdade aqui também vai ser L2 aqui também vai ser L2 tem a questão da divisão pela massa como o Kevin o Kevin apontou aqui é L2 aqui é L2 aqui é L2 aqui é L2 e eu teria realmente que fazer a divisão pela massa para construir a equação diferencial para ter a equação diferencial de movimento final que é a aceleração igual a K sobre M vezes X então essa massa que está aqui ela tem que passar para o meu lado direito dividindo então a constante aqui ao invés de 3L2 sobre M ela seria por M ao quadrado 2K sobre M R0 ao cubo e MC dividido por M essa dependência em M é eliminada então sobra 3L ao quadrado sobre M2 R0 à quarta M R0 ao cubo mais eu tinha colocado só C mas foi por equívoco era M vezes C e aí o período vai dar 3L ao quadrado sobre M2 R0 ao quarto 2K sobre M R0 ao cubo mais C tá certo essa então fica sendo a expressão final da nossa é do período do nosso movimento é possível até refinar isso aqui um pouquinho mais em termos de uma combinação vamos dizer assim menor de constantes em razão do seguinte essa constante C que ficou isolada ela pode ser muito facilmente eliminada porque a gente sabe que para o caso da órbita com raio fixo dá para escrever o C em função do L claro que também é função de L2 o C pode ser escrito em função de L2 de M de R0 tá certo eu poderia usar essa equação para eliminar o C também é vantajoso para quê? para reduzir o número de constantes com as quais você vai trabalhar e veja essa até do ponto de vista observacional ela seria uma constante difícil de estimar que é uma constante relacionada com uma nuvem de poeira no sistema solar sem dúvida isso é muito mais difícil de estimar do que o momento angular do sistema formado pelo Sol e pelo planeta o L vai ser uma constante do movimento é muito mais fácil medir o L do que medir o próprio C então do ponto de vista observacional realmente valeria a pena a gente se livrar do C tá certo? acho que eu vou fazer essa manipulação final lembrando o seguinte sendo L2 sobre M2R0³ L2 sobre MC sobre MR0³ menos K sobre R0² menos MC R0 igual a 0 aliás é mais MC sobre R0 isso mais MC sobre R0 a gente pode obter o seguinte né o C já isolado ele poderia ele poderia ser expresso como L2 sobre M2R0 a 4 aliás menos L2 sobre M2R0 a 4 mais K sobre MR0³ só ver se eu não estou errando um sinal não o sinal é negativo né porque a força da nuvem de poeira ela é ela é de atração também tem um sinal negativo então aqui realmente é um sinal negativo então isso aqui vai dar mais e aqui vai dar menos aí com isso meu período ele seria dado por 2 sobre pi raiz de que 3L2 sobre M2R0 a 4 então 3L2 sobre M2 R0 a 4 menos 2K sobre MR0 ao cubo mais a constante C o C foi dado por L2 sobre M2 R0 a 4 menos K sobre MR0 ao cubo o bonitinho é que a constante C gerou termos que já existem aqui dentro da minha raiz então a gente vai ter uma expressão final que é bem simples período vai ser igual a 3L2 com L2 4L2 dividido por M2 R0 elevado a quarta menos 2K menos K menos 3K sobre MR0 ao cubo então veja que a rigor a gente precisaria ter uma estimativa apenas do momento angular que é uma constante do movimento vai ser relativamente fácil de ser medida e do raio da órbita porque a massa é a massa do planeta o K é a constante que aparece na força de atração gravitacional que depende da massa do planeta e da massa do Sol tudo tabelado o resto é tudo constante essa seria então a expressão do período do movimento para essa oscilação na radial ok alguma passagem que não tenha ficado clara alguma pergunta tranquilo ok gente eu estou achando até que eu vou encerrar por aqui porque eu ia começar já são 20 para as 7 eu vou começar a solução de um outro problema agora espera aí só um pouquinho deixa eu ver se vale a pena o planejamento era começar a solução de um outro problema esses problemas eles são muito grandes eles levam muito tempo para a gente poder fazer fazer tudo vou terminar deixa para a próxima aula professor não eu não vou conseguir terminar o Amanda francamente porque 7 horas eu vou ter um outro compromisso deixa para a próxima aula para mim não tem problema não vocês não se importam então não não então tá bom eu vou encerrar por aqui então porque se não eu vou começar a solução desse problema e acaba que eu vou ter que retomar a solução dele no começo da próxima aula mas pelo menos mais um sobre forças centrais eu gostaria de fazer tá joia aliás mais dois eu queria fazer esse que me chamou a atenção tá na lista que eu coloquei para vocês e um sobre o teorema do virial que eu acho que é um resultado importante que vocês devem saber demonstrar é útil aqui é útil na mecânica estatística enfim tem bastante bastante utilidade eu vou parar por aqui então tá bom gente por hoje por hoje tá de bom tamanho beleza as atividades é para entregar até nessa próxima semana agora né pode ser pode ser sem ser nesse final de semana no outro final de semana tá bom tá bom só que tem um detalhe que é o seguinte eu vou confirmar com o Marcelo coordenador do programa parece que na pós-graduação a gente tem um tempo maior para o fechamento do diário tá por conta disso se vocês toparem eu gostaria de continuar com as aulas da disciplina por mais algumas semanas sabe e aí a gente pode combinar um tempo um pouquinho maior também para entregar tá joia eu devo colocar mais algumas coisinhas também enfim mas deve ser para outra semana o que está já deve o que está o que eu já coloquei deve ser para outra semana mas eu acho que se precisar a gente pode dar um tempinho um pouco maior eu só preciso confirmar com eles a gente realmente tem um tempinho um pouco maior para poder fechar o diário tá bom tá bom só uma pergunta pode falar deixa eu interromper o que o senhor pretende dar nesse tempo extra que se o coordenador Marcelo vê essas semanas extras e tal o que seria esse conteúdo cara eu gostaria de começar eu ainda estou avaliando dois tópicos ainda eu não sei exatamente a ordem em que eu vou vou seguir eu gostaria de começar gostaria de ver pequenas oscilações eu acho que é um problema importante para a formação geral de um físico é pequenas oscilações e movimentos e referenciais não inerciais eu ainda não sei a ordem tá certo se eu vou ver pequenas oscilações primeiro ou movimentos e referenciais não inerciais porque são dois tópicos absolutamente independentes dá para trabalhar tanto com um quanto com o outro tá certo aí eu estou avaliando o que vai ser mais cômodo para eu preparar num primeiro momento tá certo eu acho que vai ser a parte de pequenas oscilações tá certo obrigado tá bom você tem interesse em continuar Vitor com as aulas 100% tá com certeza não então tá bom tá joia eu até pensei mas aí eu preciso conversar com o Marcelo aí claro que vai depender da disponibilidade de vocês oferecer uma disciplina especial com mais alguns tópicos de mecânica no próximo período seria que meio que dá continuidade a essa disciplina mesmo a gente encerra essa e vamos dizer assim começamos uma outra mas aí vai depender do interesse de vocês e claro do do interesse do programa também se o Marcelo der um der um sinal positivo vocês toparem de repente eu faço essa oferta ah professor pra mim seria perfeito eu assim eu já tô até cumprindo mais crédito do que eu preciso pra encerrar disciplinas coisa e tal tô cumprindo a disciplina ainda mais sim eu poderia assistir como ouvinte alguma coisa do tipo seria interessante pra mim tá bom beleza você já tá com orientador definido não tá ou Vitor você tá sim a professora Maria Lini ah tá beleza ah você já tá escrevendo a dissertação já já sim ah beleza você já tá mais tempo em São João del Rio então eu não conheço você não é sim é porque eu cheguei eu vim do Rio eu cheguei em fevereiro de 2020 em abril começou a pandemia aí começou a pandemia a gente não ia se conhecer mesmo não é verdade você conhecia pessoalmente você conhecia a professora Maria Lini e o professor Fernando Marroquim que bom que deu porque deu pra você conhecê-los pessoalmente que bom porque seria muito ruim né você passar praticamente o tempo inteiro do mestrado sem ter nenhum contato presencial com os teus orientadores né é verdade é claro que tá sendo mais difícil do que o normal né pelo menos algum contato você já teve com eles né é sim então não então tá bom cara beleza valeu ô gente um abraço pra vocês até a nossa próxima aula então viu tchau 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 Amanda o Edson fala Kevin você pode tirar aquela dúvida que eu tinha comentado na última aula cara eu olhei a sua dúvida em linhas gerais Kevin eu ainda não consegui identificar qual que é o problema